Muito bem, eu tô aqui no stand da Neo Nutri com a Juju Juju. Você é um sinônimo de beleza de forma física. Você tá satisfeita com o corpo que você tem? Cara, eu não tô satisfeita e eu sei que eu nunca vou estar, entendeu? Então, eu já fui de todos os jeitos. Já fui magrela, já fui fortona, já fui inchada, agora eu tô mais seca. Então eu já passei por todos os estágios. Só que é uma coisa que antes eu ficava, mas que coisa! Eu nunca consigo o que eu quero. Não é que eu não consigo. É que eu nunca sei o que eu quero e eu nunca tô satisfeita. Então eu já decidi que eu vou ficar assim mesmo, que nunca vai estar bom e vai ser uma busca constante. Eu vou estar sempre nessa. Boa! Vem cá, você é casada, mas você é uma mulher bonita. O que deve ter de nego chato te cantando? Deve ser uma coisa, assim, chata. Como é que é isso? Cara, eu vou te falar que não tem. Não tem homem. Os caras não me dão cantada, os caras não me chavecam. A maioria, quando eu tô nos lugares, se você olhar, se você olhar aqui em volta agora, você só vai ver mulher. É a mulherada, fica tudo em cima de mim. Não é que é pra dar em cima nada. Mas elas me têm como fã, assim, musa, tal, de treino. E homem, sei lá, acho que eu fico com medo. Falar, não, ela vai me bater, ela é muito grande, eu não sei. Mas você já deve ter tomado alguma cantada. Como é que você escapa delas? Ou seja, você ignora, você responde, porque só deve ter cantada ruim, né? Ó, cantada ruim, na verdade, todas as cantadas que eu recebo são ruins, entendeu? Porque cantada é uma coisa ruim. Mas quando eu tô de bom humor, eu até chego pro cara e falo, amigo, você não vai pegar mulher nenhuma, assim, tá? Não vai rolar. Eu nem respondo, desqueto, doisada. Bom, pra encerrar, eu queria saber como é que é a sua rotina? Você treina muito, mas tem alimentação, tem descanso e tem um negócio na nossa profissão que chama trabalho, que é a coisa mais sem rotina do mundo, né? Como é que você encaixa tudo isso? É, na verdade, a gente não tem horário, não tem dia, não tem feriado. Eu sou perdida, se você me perguntar que ano a gente tá, eu não vou saber nem te responder. Então, é... pra mim, todo dia é dia de trabalho, eu tô sempre na loucura. Só que eu programo o meu dia, então, assim, a academia e as minhas alimentações são prioridade. Eu tô sempre com a marmita, eu tô sempre planejando, então, se eu vou trabalhar de manhã, eu vou pra academia à tarde. Se eu tenho evento à noite, eu vou treinar de dia, então, é uma prioridade. Porque se eu ficar deixando, amanhã eu não vou, depois eu não vou, depois eu não vou, aí eu não tenho mais juju. Juju, obrigado. Eu só queria encerrar dizendo duas coisas. Mas, primeiro, ela traz a marmita assim e ela não oferece pra ninguém, não pode pegar nem um pedacinho. E essa história que ninguém canta, ela tem um motivo muito, muito óbvio, que é esse aqui. Olha o tamanho do marido dela. Aí ninguém canta mesmo, velho. Tchau, Juju. Valeu, gente. Obrigado.